Certo? Sem deixar cair o clima Sabe por quê? Aí, calma, basta um pouquinho mais só Um pouquinho mais Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Pode soltar, rapaz Tudo que vai, volta, certo? Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Aí, vem geral com a mão pra cima Vem, 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 ae Formiga tinha falado de mustang Fuscão que é o bang O que vocês querem ver? Formiga tinha falado de mustang Mas com toda certeza é o fuscão que é o bang Dá licença, meu truta Daqui você vai sair perdido O tênis é branco Meu freestyle é encardido Já era, meu mano Você vai parar no colo, no estrapolo Mas com toda certeza as ideias que eu colo Só pra você entender como é que eu faço Você manda pouco Corrente de ouro Eu bato nesse tolo Pra que que vai entender, meu mano? Você é meu parceiro Assumo isso Te espanco até o dia inteiro Por vão vendo o brinquinho Que é que é o brilhante Você não é rapper Só serviria para pagodeiro E só serviria pra Canta o pagode Você vai pedir ajuda Com certeza Pagode Esse é o Guilhermão Essa é a situação Esse é o Guilhermão Tô enfrentando um Palermão Vamos pra cima Vem É tipo de observador que fica olhando ouro Sabe que agora é maluco, você morre Mas você fica falando do ouro Mas você não sabe Mano que eu vim do cobre Faz tranquilidade Explico a cidade Sabe que agora É o meu papel Eu sou bagodeiro Tá vendo a estrela que brilha no céu Pediu sua cabeça de troféu Mano, você vai sair perdendo Sabe, eu vou desenvolvendo Esse cara que já tá me reparando Mano, tranquilidade Agora esse cara tenta fazer rima comigo Não é insano Tá falando que eu sou o rapper Você sabe, mano, que você é o imundo Tranquilidade O meu rap sempre é bom Você sabe, você é vagabundo Sabe que agora Guilherme já vem fazendo a boa Você sabe que se você quer rima boa Então pega a bula Você é jogador Não, é fora do campo Só serve pra gandula Vocês ouviram, vocês decidem naquele padrão Quem gostou das imas do Dois Gordos, barulhou? Quem gostou das imas do Guilherme, o barulhou? Aí, não senti dúvida Vou pedir de novo DJ Puck Aí, rapaziada Chega junto, chega junto, ó Chega junto, daquele jeito Dois MC, um ataca, outro responde A plateia quer o quê? Ser Dois MC, vai partir pro bang bang O que vai escorrer? Ser Tipo, esses passaram na praça, tá tudo bem Eu vou fazer o meu dever que é matar também Então pode ter certeza que esse cara cai Infelizmente, mano, te corta igual samurai Você só reparou, não falou nada com nada Infelizmente, mano, só rima intercalada Sabe por quê? Eu sou verdadeiro, eu sou cagodeiro Hoje eu vou fazer no sua cara de pandeiro Irmão, então presta atenção, esse é o papo Você rimando, mano, cê sabe, é um desacato Cê sabe que agora você nunca faz o gol Você é o belo, eu sou Denilson Levo o Denilson show, tipo 5 milhões Até 5 bilhões A minha rima é boa, não é alucinações Sabe por quê, amigo, eu vou além É alucinação quando eu falo que você manda bem Demorou Demorou Vamos pra cima, vamos pra cima Demorou Demorou Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que vocês querem ver? Sander E o que vai escorrer? Sander Você parou o que ele falou quando ele mandou a rima improvisada? Eu entendi que você veio do cobre Porque aqui dois mortos te cobrem de porrada Tenha total certeza Eu vou levar pro terceiro essa situação Eu te cumpro de porrada E eu vou ganhar o segundo Coberto de razão Já era meu mano com toda a certeza Pode ter total certeza Que esse aqui eu vou levar Realmente me faz de bandeiro É lê 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 Tô livre pra voar Aê Joe Só pra você entender como é que eu bato Esse cara com certeza aqui não vai passar Você falou dos passarinhos que tão na braça Porque da minha frente você não vai passar Só pra você entender como é que eu faço O pitch volta aí na sua cara Aí eu bato É Denilson contra os turcos Suas rimas é curtas E dessa cara eu maltrato Terceiro Terceiro Tchau Saudade para a galera que está na terceira Você é louco rapaziada Terceiro 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 Caralho Toda tentativa é válida Mas aí Ótimo Espero que entendam Eu vou pedir a votação Se der um dois gordo E o seis não tiver gritado terceiro Vou ficar bolado e puto Já é Ordem de rima Quem gostou da zima do Guilhermão Barulho Quem gostou da zima do dois gordo Barulho E quem que é terceiro Não estou entendendo nada tio Grita terceiro nessa porra Vai terceiro round e tá dado Para aí como é que começa Dois gordo começa Junta mais essa radia Junta mais Junta mais em geral Pro terceiro Pro terceiro Vem 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 Rapaziada vem do grito É o movimento cultural Que é onde chega e incomoda O hip hop é foda O hip hop é foda É o movimento cultural Que é onde chega e incomoda O hip hop é foda O hip hop é foda O hip hop é foda E você não quer um animal Sou samurai Mas isso é meu feudo Eu sou o senhor feudal Só pra você entender Te corto igual batossai Se eu tô te matrotando Dois gordo te bate Sai Só faça um favor Como eu falei Essa é a verdade Eu vou demonstrando aqui Toda minha habilidade Falei que esse é meu feudo Você é só um feto Tá fora do meu reino É bárbaro Barbaridade Barbaridade mano Te falo na verdade Te falta muita rima Te falta humildade Sabe por que maluco Cê intriga Papo de reino Com Jesus Perante a terra prometida Cê nunca pegou Você nunca te inovou Cê tentou fazer Só rima Só que o cê engasopou Porque pra mim Mano Cê é um vacinão Me cubri de pancada Cê é o nerd Que eu fazia Cuecão Eu sou o nerd Mas você é o otário Nunca esqueça Que o nerd Que sofre a bui Vira o empresário Cê tá sobendo disso Vai nessa Você sai A terra prometida Um tijolo a menos Me perdoem pai Tranquilidade né mano Cê sabe que é tudo nosso Então cê era nerd Me desculpa Eu sou seu sócio Tem pra entender Você sabe É sem intriga Abriu uma empresa De rima E foi falida Não foi falida Cê é só um otário É meu sócio Assumo Só que nessa empresa Eu sou majoritário Eu que tenho A maior parte Ô seu fudido É a maior parte Em parte A que eu te divido Já me divide Você é sem tênis É o empresário Eu sou o peão Que chega Faz o jogo Muda esse xadrez Entendeu? Você sabe Que eu mando Uma palinha Cê é peão Comi seus peões Sai com a rainha Não quero mais Saber de sacanagem Não quero mais Saber de sacanagem Por nome de rima Quem gostou das rimas Do dois Gordo Barulho Agora peguei Quem gostou das rimas Do Guilhermão Barulho Dois Quando está Na paz E vai Barulho